A BAMI PUEBLO Desmonetizado no Youtube Exatamente, vamos falar hoje sobre o terceiro E o quarto episódio? Exatamente E hoje não, agora, né? Porque tá tudo hoje mesmo Ah, é verdade Eu queria lembrar você que caiu aqui de paraquedas Que estamos fazendo uma maratona de sex education Como assim? A segunda temporada chegou Hoje, dia 17 de janeiro No catálogo da Netflix A gente já postou um resumo sobre a primeira Temporada, se você perdeu o link Tá aqui na descrição E o vídeo sobre o primeiro e segundo episódio Também já saiu, o link tá aqui na descrição E se você reparar bem Eu cortei meu cabelo entre o primeiro e o segundo episódio E o terceiro e o quarto Exatamente E eu queria também alertá-los De que sex education é um título de série Que desmonetiza automaticamente nossos vídeos Além disso, todas as palavras que utilizamos em vídeo Como relações sexuais, masturbação, aborto E essas coisas são desmonetizadas pelo YouTube Então agradecemos o seu like, sua inscrição Seu compartilhamento, seu comentário Engaje-se em todos esses vídeos da melhor forma possível Porque o YouTube não vai nos ajudar, Brasil Não vai Dependemos só de vocês Quero enaltecer o arco desse terceiro e desse quarto episódio E é realmente o que a gente tinha falado São arcos de dois em dois episódios Esse arco é muito principalmente sobre o conflito que tá acontecendo Entre a empresa do Oates e da Miv E a chegada da mãe do Oates na escola E eu queria enaltecer o quão responsável que esse arco é na série Porque na primeira temporada É muito legal a gente conhecer um adolescente que tem conhecimentos É, ele é bom De fato, ele é muito bom nisso Então é muito legal a gente ver um adolescente ajudando os amigos Sendo responsável e tudo mais Só que dentro também da falta de conhecimento limitada ali da idade dele Ele peca em vários conselhos Dá ruim em várias coisas na primeira temporada por isso Ele, a série tá entregando pra gente a adolescência dele de fato É Não um mini adulto Exatamente Ele é um menino de 16 anos Calha dele saber um pouco mais que os outros Exato Mas ele ainda é um adolescente de 16 anos Com os seus próprios problemas e hormônios E aí nessa segunda temporada Quando a mãe dele chega A gente tem alguns exemplos Principalmente nesse quarto episódio Que foi esse último que a gente assistiu agora Do quanto que ele dá conselhos rasteiros E baseados nos achismos dele E do quanto a mãe dele é muito mais assertiva Como por exemplo quando ele fala pra menina que diz assim Ah, mas eu não quero fazer sexo E ele não consegue alcançar isso Porque ele quer A namorada dele quer Então no universo da cabeça dele não faz sentido existir um adolescente que não quer fazer sexo Pra mãe dele é ok Na hora que ela fala Mas eu não quero fazer sexo Ela fala assim Ah, é normal Ela falou assim Não, não Você não está entendendo Eu não quero fazer sexo Ela fala Ah, entendi Você não é obrigada a fazer Porque o sexo não completa ninguém Nós somos completos por si só E o sexo é um algo a mais A sexualidade é fluida É fluida Nossa, é uma frase tão bonita Ele nunca seria capaz de alcançar isso Se ele não tivesse Um, experimentado isso Se ele não fosse assim Ou dois, se ele não tivesse estudado sobre isso E isso eu acho que conversa Não só com todas as inclusões que Sex Education tem De levar todas as representações pra dentro da história E eu acho isso incrível Mas conversa também com a gente aqui do lado de cá Que tá tendo tanta descoberta de possibilidades E destabilizando tantas coisas que as pessoas são na essência Exato Que a gente, gente Porque é o que eu falo pro Panda sempre Eu falo, gente, a gente é hétero A gente é o pior que existe na humanidade Porque a gente é o normal de acordo com a humanidade Então é ridiculamente ofensiva A nossa educação enquanto héteros Porque a gente simplesmente viveu num mundo Que nunca questionou nada da gente É tenso, né? Ninguém nunca falou Ah, por que meninos, Cris? Nunca Ninguém falou isso Tipo, mãe, dê meu primeiro beijo Ela não perguntou se foi menino ou menino Era um menino na cabeça dela E era um menino realmente Porque as vezes os caras, tipo Aham, só na cabeça dela Mas, enfim Eu falo isso sempre pra ele Sempre quando surge alguma dúvida Eu falo pra ele Mas a gente tem que pesquisar A gente tem que estudar Porque ninguém ensinou isso pra gente E aí quando você é uma pessoa Que não gosta de sexo Ou que gosta de meninas Ou que gosta de meninos Ou que gosta de todo mundo Ou que não gosta de ninguém Você reflete sobre isso Você pesquisa sobre você mesmo Você estuda sobre você ser normal Porque a sociedade não diz isso pra você Então essa é uma galera que luta pra existir É, pra se adaptar, né? Exato É um esforço pra se adaptar Num conceito geral Que não cabe a um indivíduo Cara, sinceramente O conceito geral De humanidade De sociedade Não cabe a ninguém Não Tá todo mundo Meio que infeliz Dentro de um quadrado Que foi colocado E aí você Né? Ou você é transgressor Aham Ou você é infeliz É E aí é o que eu falo pro Panda sempre Eu falo que é muito triste Eu ter vivido 30 anos da minha vida Sem conhecimentos Porque ninguém conversa sobre isso É Tipo, não interessa Existe Ah, tem um gay ali Tem uma lésbica ali Tem uma galera que gosta de homens e mulheres E é isso E aí tu fica tipo Mas calma Tu viu a quantidade de letra Que tem o rolê do LGBTQI Me colocaram aqui nos comentários É De um dos vídeos aqui De Sex Education Que a gente fez É LGBTQI Mais Se eu não me engano Eu acho que vai até o I agora Tá Mas não é possível Que tu ache que O I é de Incrível O Q é de Questionável Não é possível Tem pessoas ali Em todas aquelas letras Sabe? E eu acho que todo mundo Deveria por princípio Saber Para não questionar Né? Do tipo Entender Para não Colocar contra a parede alguém E Esse conflito Que acontece entre o Otis E a mãe dele Com dois conselhos Completamente diferentes É muito legal E a menina E ele passa Preocupado Ele realmente é genuína A preocupação dele Ele fala E aí? Você está bem? Aí ela fala Seu conselho foi uma bosta Sua mãe é incrível E ela é a melhor pessoa do mundo Obrigada E eu quero meu dinheiro de volta E eu quero meu dinheiro de volta E eu percebi que rolou Eu vou procurar aqui o comentário E com certeza ela é virginiana Não é? Desse jeitinho dela Ela é toda assim Certinha Toda cheia dos rolezinhos Cadê? Eu tinha visto aqui o Eu vou ver se eu acho aqui o comentário Então uma coisa também que eu fiquei surpresa LGBTQIA+, IA+, Tem um A Depois do I Gente, eu não sei Ó, parou no Q O Q O I O A E o mais E o mais Eu já não sei com quem eu estou falando mais Então quem puder me esclarecer aqui nos comentários Eu agradeço a aula educativa Show Porque Eu acho um absurdo a gente não saber o que significa as coisas É um absurdo não saber alguma coisa Qualquer coisa Qualquer coisa É um absurdo Exato Você tem que saber tudo Então esse foi o tema que eu acho que esse arco Mais me chamou a atenção De De gentil, sabe? Com a gente até Primeiro com a inclusão Porque É muito triste você ver uma série sobre educação sexual E você Não se sentir incluído, né? É, e você é igual a menina assim Do tipo, cara, todo mundo quer transar Eu não quero Eu tenho algum problema? É Não E é muito legal Alguém aqui do lado de cá Que talvez esteja passando por isso mentalmente Olha e fique tipo Tem uma resposta, né? Eu sou normal Sabe? Todo mundo merece esse carinho no coração, né? De dormir em paz Sabendo que tem um lugar no mundo pra você Obrigada Outra parada também interessante Que logo depois em seguida ela fala Ela falou Mas eu quero amar alguém É Eu não quero ter relação sexual É E ela falou Mas é normal isso também É normal, é Achei incrível Eu queria pular agora pra um outro arco super relevante Que é o arco do abuso sexual É Da masturbação do cara no ônibus Isso é uma coisa que acontece muito Isso não foi no segundo, não? Foi agora, né? Foi agora, terceiro e quarto Isso é uma coisa que acontece muito Já aconteceu comigo Já aconteceu com a minha irmã Eu falo isso muito, assim Desde que isso aconteceu na minha adolescência Eu fugi Nas duas vezes que aconteceu comigo Que é surreal isso A minha irmã Não fugiu uma vez Porque ela tava dormindo no ônibus Cara, ela tava sentada No banco do corredor do ônibus Indo pra escola de manhã E o cara tava encostado nela Exatamente igual na série O cara tava encostado nela No braço dela E ela tava dormindo E aí é um grande perigo, né? Pra gente não ter a liberdade de dormir Morrendo sono de manhã E o cara fez exatamente igual na série Então, o conselho que eu dou é Pega Arranca A pele Cara, não dá, dá medo Tira uma foto Da pessoa E leva na polícia Então, mas A reação Mas imagina A reação da menina na série É a reação de todo mundo É assustador Caraca, cara E gerou um trauma nela Ela não está conseguindo pegar ônibus mais Eu lembro que comigo Que como foi na rua O meu não foi em ônibus Teve uma vez no metrô E uma vez no ônibus Como foi na rua Que eu tava Que foi o pior de todos Eu evitava o bairro Caraca, cara Eu evitava passar Porque você se traumatiza Não tem como É assustador você ser abusado Nossa Assustador Ai, já aconteceu no cinema também Não de me encostarem Mas de ter Tipo, eu era adolescente Tava no cinema com meus amigos E tinha um cara sentado do meu lado Que tava sozinho E ele tava lá feliz e contente na vida dele Dentro do cinema Gente, do teu lado Do meu lado E é assustador isso Você vai fazer o que Dentro do cinema Você fica coado Realmente Assim Nós, mulheres Eu e todas as mulheres Que tão ali do outro lado Pelo menos até o início Dos anos 2000 As pessoas não conversavam Com a gente Sobre o que fazer Caso você seja abusada Porque você tem Todo o direito De correr atrás Aquilo que a Maeve faz Com a amiga É o que hoje As mães estão fazendo Com as filhas Algumas Porque nem todas fazem Sabe nos dois primeiros episódios Do Otis Ele tendo Uma falta de controle Pra se masturbar Tem uma galera Que não tem que nem a mãe dele Chegou e falou assim Cara Eu entendo a sua necessidade Você Você tá Transbordando Testosterona Nesse momento da sua vida Só que Existe Hora E lugar Sim Você concorda com isso? Concordo Ok A partir desse momento Se eu te pegar de novo Eu vou ferrar a sua vida Sim É isso A mãe dele não falou isso Mas eu falaria isso Não E é legal já meter logo O que é crime É crime Exato Pra pessoa se ligar mesmo A responsabilidade social Exato É crime A partir desse momento Esse cara Esse ser humano Tem a compreensão Sim Se ele quiser Fazer um crime Ele tem que assumir Toda a responsabilidade Daquele crime Não sou eu que vou lá Te defender não Tu cometeu um crime Por conta própria Vacilo, cara É um vacilo assim Tão gigantesco É Não, e é um vacilo Que traumatiza pessoas Porque você vê A menina tá indo a pé Pra escola Porque não consegue Pegar o ônibus Nossa Isso traumatiza muito E você viu que ela Não conseguiu conversar Com a mãe Outra coisa muito comum Da pessoa chegar em casa E falar assim Ah pai Teve um homem Que se esfregou em mim No ônibus E aí o pai Olhar a sua roupa E falar Mas também Olha a roupa Que você saiu Nossa Sim Mais do que normal Panda Mendes Não estou falando De nada fora Da caixinha aqui E o pior é que Ela tá vendo o cara Dentro do ônibus E o cara não tá lá Nossa Eu lembro O meu uniforme Da escola Era uma blusa branca De malha Com calça jeans E aí Eu não gostava De sutiã Porque como eu sempre Tive seio grande Eu não gostava De sutiã Porque é desconfortável Tipo você já tá adolescente Já tá toda cagada Na vida E aí teu peito Tá crescendo Os meninos Tão com muito hormônio Eu não gostava Então eu sempre Botava um sutiã E uma camiseta Pra ir por baixo Da camisa da escola Só que tinha meninas Que não usavam Tinham meninas Que não se importavam E usavam Sutiã normal assim E óbvio Que elas eram Assediadas Visualmente E fisicamente Pelos meninos Da própria escola E você não mede Isso como abuso Você mede Isso como vida normal Só que existem Limites Que são ultrapassados O tempo todo Só que A gente sempre É acostumada A acreditar Que a culpa é nossa Que é a gente Que tá mostrando As meninas mesmo Porque eu lembro De diálogos assim Na escola Do tipo assim Ai olha a fulana Também Olha como ela Vem pra escola Cara ela tava Com o uniforme E o sutiã dela Ela não tava errada A blusa que tava errada Por ser transparente Mas é muito louco Como a gente é Acostumado Socialmente A criticar A mulher Que tá sendo olhada A mulher Que tá sendo vista É ela Que tá fazendo Ser vista Não é o cara Que tá fazendo aquilo Isso é normal E é triste Isso ser normal Mas vamos falar De uma parte Mimimi Desse arco Mive Ai gente Ah não Gente Por favor Se você gosta De uma pessoa E ela tem Um relacionamento Com alguém Fica quieta Ah não Mas não dá É adolescente Ah cara Não é igual Casamento Mas ele estragou Todo o psicológico Dos dois Nem do cara Não defendendo o outro Ai posso dizer A química dele Com a Mive É muito maior Eu não acho Que aquele relacionamento Tem química Mas como 90% De relacionamentos Adolescentes Então Ai eu posso torcer Pro relacionamento Que eu acho Que tem química Mas você não chegar lá E zoa a cabeça De uma das pessoas Mas posso dizer Ela não sabia Que aquele dia Era um dia importante Para ele Que ele estava Preocupado com alguma coisa Ela não sabia Nada disso Ela estava passando Por situações Em que ela estraga tudo É E ai ela chegou A uma conclusão Ela falou Cara Eu estrago tudo Na minha vida Eu sou apaixonada Por ele Que é meu melhor amigo E eu não falo Será que eu estou Estragando isso também Ai ela decidiu falar Que ai estragou Que dedo podre Bom agora eu preciso Assistir o quinto episódio Não calma calma Tem o Bully E o Eric Ai o Eric Eu acho que o Eric Vai se ferrar de novo Nessa temporada É tu já falou isso Gente eu estou Preocupado com o Eric Menino francês também É o menino francês Ele é bonzinho Então mas não está Muito bonzinho não Eu não sei Você acha que ele é Meio bizarro Eu não sei Ele está muito bonzinho Se ele for bonzinho Até o final Eu vou falar Olha Cai uma coisa inusitada Porque eu estou achando Ele muito fofo Ninguém é tão fofo Assim na adolescência Que pode ter uma reviravolta aí É Vai que o outro é legal E defende ele do francês Porque esse cara Está indo muito rápido Ele já chegou Olhando para o Eric Mas ele é francês Sentou do lado do Eric Já chamou para sair Já foi para a dancinha Já meteu-lhe um beijo Ai daqui a pouco Já ficou tipo Ah estava com saudade de você Ai o Eric Mas você me viu ontem Stalker detected Não mas não é por isso não Ele está dando um gelo Porque ele está pensando no outro Não ok Mas talvez esse gelo Ah menino o Eric Também vacia Deixa o Não sei Não confio muito nesse francês aí Anota o que eu estou falando Aparece um cara estranho Na tua janela Tu desce para falar com ele Ele vira as costas Sai andando e fala Você vem? Não Volto para casa Eles eram peguetes No meio da noite Ele ainda falou assim E é assim que eu vou ser morto E realmente Numa situação de perigo Absurda Ai eu adoro que o Eric Está pegando várias pessoas Nessa temporada Porque geralmente Você coloca um personagem gay Com outro personagem gay Com outro personagem gay E o relacionamento deles é linear Porque ninguém quer falar sobre isso Mas agora não A gente está tendo traição A gente está tendo mais de um Mais de uma pessoa ali E vou te falar mais A Ola Que é a namorada do Otis Deu ultimato Vai ficar com a menina lá A da chuquinha assim Olha A dos tentáculos Ó mas rolou um negócio ali Uma química Na hora que ela deu o presentinho Que elas se abraçaram Elas fizeram isso aqui ó Elas se abraçaram e fizeram assim ó Obrigada E ela ficou Ai a Ola olhou para o presente E a outra ficou assim ó Olhando para ela Ficou tipo Uhum Aí eu Eu senti Vocês sentiram? Eu senti Conta aí se vocês sentiram também Gente Vai Que legal Eu estou achando incrível isso Porque são coisas que você Assim as vezes Você gosta de um menino Porque eles te disseram Que você tem que namorar meninos É verdade Até que chega uma menina Que é incrivelmente mais atenciosa Do que o menino E você fala Aí É Que eu Estou perdendo nada Estou amada por alguém Não é isso que importa na vida E aí tu só se joga É verdade Enfim Vamos agora para o quinto episódio Daqui a pouco a gente volta Com mais um vídeo Sobre os episódios 5 e 6 Da segunda temporada De Sex Education Boa Não esqueça de curtir Compartilhar Comentar e se inscrever Aqui no canal Todos vocês são muitíssimo Bem-vindos Beijo Beijos e até a próxima Tchau Tchau